Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como tirar print no Windows 10 de três formas. Primeiro vamos abrir aqui o Pint, que é uma ferramenta de edição de imagem que a gente pode estar utilizando aí para colar o print. Bom, a primeira, o primeiro método que a gente vai utilizar é pressionar na tecla print screen do teclado e simplesmente vindo aqui colar. Você pode ver que esse já funciona e vamos abrir um novo documento para colar o outro print. E o segundo método que a gente pode estar utilizando é segurar a tecla do Windows, aquela tecla que tem a bandeirinha do Windows e pressionar o print screen. Pode ver que a tela pisca. Vamos até colocar algo diferente aqui. E o print foi tirado. Agora vamos lá no Pint e colar. Você pode ver esse método de como tirar o print segurando a bandeira do Windows e pressionando a tecla print screen. Bom, a terceira que a gente vai utilizar é uma ferramenta do Windows chamada ferramenta de captura. E ela já faz essas duas coisas, já tirando o print e já fazendo a edição. E ela já oferece várias opções, como corte livre, em que você define o formato do corte. E aqui mesmo já faz a edição. pode escolher aí a cor da caneta. E vamos utilizar aqui o outro, que é ferramenta retangular. O outro, que é a tela cheia. E já pode estar aí fazendo a edição aí conforme queira. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. só peço que dê um like aí no vídeo. E falou.